Essa mulher libertou mais de 500 pessoas escravizadas. Em 1849, Araminta Ross fugiu de Maryland, onde ela nasceu já escravizada. O seu destino foi a Filadélfia, e lá ela mudou o nome pra Harriet Tubman, pra ter uma vida nova. Mas Harriet ficou pouco tempo lá, não demorou muito pra que ela voltasse pra sua cidade natal pra resgatar os seus familiares da escravidão. E Harriet teve sucesso, e ela não parou pra ir, tá? Ela continuou fazendo essa viagem pra cada vez resgatar mais e mais pessoas. Não demorou muito tempo pra que Harriet Tubman se tornasse um dos maiores nomes na luta abolicionista nos Estados Unidos. Durante a Guerra Civil, ela foi a primeira mulher na história dos Estados Unidos a liderar uma expedição armada na guerra. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História, e se você quiser aprender mais, é só me seguir.